A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anuncia a incorporação da vacina contra dengue ao Sistema Único de Saúde. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS já tinha dado sinal verde para a Kedenga, é o nome da vacina, está desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda. Nízia Trindade ponderou que as doses oferecidas pelo fabricante são poucas para o tamanho da população e é preciso priorizar as áreas e os grupos mais vulneráveis. A ministra da Saúde acrescentou que a pasta está discutindo a transferência de tecnologia com a empresa e disse que é muito provável que isso aconteça. A gente vem, olha, Sheila, eu me lembro desde o começo da minha carreira como jornalista, desde a infância, na verdade, de assistir a essas campanhas do governo federal contra a dengue e sempre no sentido de limpar a caixa d'água, de tirar coisa, vazinho, pratinho do vaso de planta, eliminar os criadouros. Isso nunca trouxe um resultado efetivo mesmo no combate à dengue. E eu sempre me questionava no começo, inclusive já fiz pautas nesse sentido, por que é que o governo federal insiste tanto nisso, sendo que a gente não tem resultado efetivo. A verdade é que nessa cobertura da pandemia, em que a gente falou bastante de vacina contra a covid-19, muitos infectologistas e pessoas ligadas à indústria farmacêutica trouxeram a confirmação de que nunca se desenvolveu uma vacina contra a dengue, porque são os países afetados ou mais afetados, são países pobres. E essa tecnologia sempre ficou, nunca foi prioridade para os laboratórios farmacêuticos, para as empresas farmacêuticas. E agora com o avanço das pesquisas na vacina contra a covid-19, isso possibilitou avanços sobre outras vacinas também, e aí isso inclui dengue. Então a gente tem laboratórios estrangeiros também investindo nesse tipo de tecnologia, e ainda bem vai começar a chegar ao Brasil nesse primeiro momento, para populações mais vulneráveis, mais expostas ao mosquito e a essa doença, e aí depois a gente espera que toda a população seja coberta por essa vacina. é um avanço enorme no combate à dengue, às mortes, gente, tem gente que morre por dengue, é uma doença grave, e quem pega dengue e sente muita dor, sabe como é difícil, tem sequela depois, então a recuperação, ela não é tão simples assim, e que bom poder trazer essa notícia hoje. É uma notícia excelente, é claro que tem um desafio aí por causa do tamanho da população, e o volume de produção, o volume de vacinas que a gente vai receber e que o Brasil vai disponibilizar, então enquanto a população não está protegida ainda, o verão começou hoje, a gente sabe temperaturas mais altas, daí tem aquele acúmulo de água, as pessoas viajam, de repente deixam ali a água exposta em vaso de planta e tal, aquelas recomendações que parecem assim, mais antigas, né, que a gente repete todo ano, elas continuam valendo, não tem muito jeito, todo mundo tem que fazer ainda a sua parte, porque não é porque agora, ah, temos aí a vacina, vai estar no SUS e tal, podemos liberar, podemos descansar, fica tranquilo, não, o alerta continua valendo, né, e se cada um fizer um pouquinho a sua parte, cuidar do seu quintal, denunciar eventualmente aquele terreno abandonado, aquela casa vizinha que a piscina está lá, está servindo só de criador do mosquito, né, é importante que as prefeituras também sigam agindo no combate à dengue, porque não é isso, né, temos vacina, já pode liberar e pode ficar sossegado. Não, de jeito nenhum, é muito importante ressaltar isso, Shelly, aí tem gente escrevendo aqui, da onde é que você tirou que não tem efetividade limpar a água? Não, isso tem, eu estou dizendo, enquanto política e política única de combate à dengue, é complicado você ter que lidar com isso, com ações de pessoas, porque, por exemplo, eu limpo o meu pratinho, a minha caixa d'água e tal, mas e o meu vizinho que não limpa? Pois é. E eu fico, né, exposta a isso também, então, que é uma medida efetiva, em partes ela é, mas se adotada como política única contra a dengue, aí é um pouco complicado, a minha observação vai nesse sentido, mas segue valendo tudo isso mesmo, Sheila, obrigada por destacar. Não, pelo menos por enquanto, né, tomara que mais adiante a gente possa relaxar, né, com todo mundo vacinado e tal, mas a gente ainda vai ter de esperar um tempo pra isso.